Meus caros gamers, agora que estamos neste momento de quarentena, agora que nós estamos neste momento em que você vai passar o dia inteiro jogando videogame contra a sua vontade, com certeza os jogos são uma maneira fantástica de passar o seu tempo e de fazer você suportar esse cárcere privado que a gente está tendo aqui, mesmo sem a gente concordar com isso, seja uma coisa boa ou não. A questão é que nesse momento em que a gente precisa de qualquer tipo de entretenimento virtual, qualquer tipo de coisa para capturar a nossa atenção e fazer o tempo passar mais rápido, com certeza um dos maiores destaques é o videogame. E o grandioso, o magnífico, o fantástico governo, como sempre, nossos incríveis políticos sempre visando o bem da população vão lá e tomam essa atitude incrível que é a atitude do título desse vídeo. Sim, senhoras e senhores, e quem falou com vocês é online da Central, e agora eu acho que nós vamos passar para vocês essa notícia fantástica, vamos passar para vocês a notícia do governo que está aumentando em 50% o imposto sobre videogames, que era fantástica para aumentar o imposto de jogos, né? Não é como se a gente não tivesse nada para fazer em casa o dia inteiro e ficasse jogando videogame, não é mesmo? Não, a gente fala aqui em nome de todos os gamers que imposto é bom, imposto é ótimo, tem que aumentar imposto mesmo, porque imposto alto, assim o governo tem mais dinheiro para poder roubar. É isso, né? É muito bom. Só se for. Mas falando sério, galera, cara, é complicado isso, porque recentemente a gente já trouxe quantos vídeos lá falando mal da China e do governo tentando banir jogo online, inclusive foi ontem esse vídeo, teve também banindo Animal Crossing, banindo jogos, banindo jogos sobre pandemia, banindo também, tipo, crianças de jogarem por mais de duas horas por dia, e cara, no Brasil a gente já vê isso acontecendo também, e agora chegou no Oriente Médio, né? Então assim, não é exclusividade do nosso governo fazer cagada, também temos cagadas nos outros lugares do mundo. Exato, parece que é um complô dos políticos, os políticos estão querendo fuder com os jogadores, não tem mais como, não tem mais como fugir. Com essa pandemia eles devem estar em conferência no Skype agora, aqui, como é que a gente vai ferrar os gamers? É, olha lá como eles vão. Ah, mano, eu fico perplexo, cara. É um momento pra gente estar mais unido, mais de boas no videogame, mas não, os caras querem fuder mais a situação. Olha, vocês vão entender essa história por completo, é uma decisão totalmente idiota, vocês vão entender o porquê, mas antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo o vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E, galera, piadas aside, a gente sabe muito bem que essa quarentena é uma coisa necessária, esse momento que a gente está vivendo é necessário de fato pra poder, como o nome diz, evitar mortes evitáveis, ironicamente falando. Qualquer tipo de vida que a gente possa salvar agora, ficando em casa, já está contando. Seja de um amigo, seja de um familiar, ou seja de um desconhecido. Uma vida não tem preço, então vale muito mais a pena a gente ficar quieto em casa por essas semanas, ficar quieto em casa por esses meses, esperando a melhora da situação, do que a gente ter que ficar indo pra funeral, do que ter que ficar enterrando caixão, não é mesmo? Que lindas palavras lá, eu estou emocionado. Muito motivador. Agora, vamos falar de videogame, que é o que a gente está aqui mesmo pra ver, né? Porque, ó, em meio a toda essa situação, como eu falei, está todo mundo jogando videogame, está todo mundo o quê? Procurando entretenimento, está todo mundo procurando alguma coisa pra fazer. E videogame é fantástico nesse aspecto. Você entra pra jogar uma partidinha de LoL, quando você percebe que já se passaram 17 horas, você caiu dois ranks, você não almoçou, não tomou banho, e você se pergunta por que você ainda está jogando essa desgraça. E isso acontece comigo o dia inteiro. E eu sei que acontece com muitas pessoas também. E, cara, numa situação dessas, em que a gente precisa de qualquer tipo de entretenimento, o governo vai lá e faz uma cagada dessas. O governo vai lá e aumenta o imposto em 50%. Essa cagada fenomenal está vindo diretamente do Oriente Médio, né, da grandiosa Turquia. O governo da Turquia foi lá e aprovou, durante esse fim de semana, um aumento de 50% em diversos produtos importados para o país. Desses produtos tem produtos têxteis, sapatos, peles, alguns industriais e também consoles de videogame. E apesar desse imposto variar bastante dependendo do produto em questão, com certeza, um dos consoles, com certeza, foram os mais pesados. Eles vão ter um aumento de 50% dos impostos em geral. E eu não preciso nem dizer que isso vai impactar negativamente toda a venda de consoles, toda a venda de videogames em geral naquele país. Ainda mais numa situação dessa, em que a galera já não está tendo dinheiro para ficar gastando como bem quiser. Imagina agora que o console vai estar caro para um caralho. É, cara, é um absurdo, né? Aí o cara vai lá, vai querer comprar um console, vai estar 50% de imposto a mais em cima, e o cara faz o quê? O cara vai jogar o quê? O cara que não tem o console está ferrado. O cara que tem, provavelmente também vai ter um aumento aí por causa do dólar também está aumentando, os preços de jogos estão aumentando também. Tem esse efeito também aí na conta final do mês. Então, assim, é complicado por quê? Porque os países estão tentando tomar medidas drásticas por causa da pandemia, e tem coisas que são aceitáveis. Só que tem outras, cara, que são decisões burras. Tipo, na teoria, faz sentido ele querer fazer isso. Mas, na prática, está totalmente errado. E a gente vai explicar para vocês por quê. Porque, olha só, de acordo com o website Bloomberg, é apontado que esta medida é uma medida protecionista do governo turco. Eles querem, com as exportações, que registraram uma queda de 30% devido ao ser vírus, agora a Turquia quer proteger a economia do país, e ela quer promover a compra de produtos nacionais. Ou seja, a ideia do governo é eu vou aumentar os impostos de produtos do exterior para forçar a população a comprar mais barato produtos que são feitos em nosso território nacional. É, tipo, porra, eu vou aumentar o imposto da carne porque eu quero que o cara daqui da Turquia venda a porra da carne. É isso. Faz sentido, porque, tipo, assim, você vai fazer com que as pessoas do seu país tenham mais dinheiro. É isso. Exato. É uma lógica interessante, é uma lógica que faz total sentido. Só que tem um probleminha nessa lógica. Tem um problema nessa equação. O problema é que os consoles de videogame não são fabricados na Turquia. Não tem fábricas em território turco de consoles. Então, assim, quem quiser comprar um videogame na Turquia tem que comprar importado. Ou seja, pra que você aumentou o imposto de consoles sendo que não são fabricados consoles na Turquia? Você só tá fodendo a economia dos gamers, caralho. Não, e não só dos gamers, como a deles também. Porque, tipo, querendo ou não, eles estavam ganhando alguma coisa com a venda de consoles. Agora, com o aumento, talvez eles vendam menos e ganhem menos dinheiro. Arrecadem menos. Então, assim, porra, não é que nem no Brasil, né? Lembra do Polystation? Mano, faria sentido total, mano. Assim, ó, não compre o PlayStation 4, compre o Polystation 4. Porque o PlayStation 4 aumentou o imposto. Mas na Turquia não tem, velho. Não tem. Mano, sério. Mesmo que o PlayStation e o Xbox tenham fábricas lá na Turquia, tá? Vamos supor que tenham. Eu acho que não tem, tá? Eu acho que não tem. Eu duvido. Eles, pô, vão montar o console lá. Independente disso, não são todas as peças do PlayStation e do Xbox que vão ser feitos na Turquia pra não ter imposto. Eles vão ter que trazer de fora peças da China pra montar o console e vender. Querendo ou não, essas peças vão ter os 50% de imposto. Não é que nem uma empresa, por exemplo, no Brasil, que vai ter aquela lei que quer deixar o imposto zero pra coisas feitas no Brasil. que se a Microsoft vem aqui no Brasil, a PlayStation e monta o console aqui, ele ficaria fora de impostos. Isso seria ótimo. Mas lá não é assim. Então é uma decisão, tipo, ok, mas burra. Não faz sentido. Nos consoles, não. Entendeu? É isso. Cara, eu fico pasmo como... Será que ninguém no governo da Turquia pesquisou sobre isso? Ninguém na Turquia pensou, porra, a gente vai aumentar os impostos 50%. Mas será que tem fábrica? Será que a galera aqui produz e eles não chegaram à conclusão de que não tem ninguém ali produzindo? Tipo, será que os caras são tão burros e despreparados a ponto disso daqui? Tipo, eu espero uma coisa desse tipo do Brasil, cara. Isso aqui tem cara de notícia brasileira. Mas na Turquia, velho, tipo, na gringa, a galera fazendo isso, puta que pariu. Talvez eles estavam com preguiça de pesquisar cada coisinha e falaram, ah, mano, bota tudo aí, vai ficar tudo caro, dane-se. Tudo que é importado, vai ficar caro aqui. Dane-se, dane-se. Ah, a gente não tem fábrica de camisinha? É importante. Ah, vai ficar mais caro também. Vai ficar mais caro. Vai todo mundo pegar HIV. Vai ficar fantástico. O que é isso? Não, eu fico opado. Eu fico opado mesmo. Tipo, pensa em como isso vai ter impacto, por exemplo, na nova geração de consoles. Tá ligado? Mesmo que, por exemplo, é dito que esses impostos são temporários, né? E vai cair de 50% pra 20, né? Depois de um tempo. Mas estão falando que a gente vai ter que fazer quarentena aí até uma vacina e tal até 2022 no mínimo. Então, tipo, mano, já era. Vai ficar dois anos com esse imposto super alto lá por causa dos novos consoles também. Ou seja, já fodeu a vina de consoles na Turquia. Então, parabéns. imagina quantos milhões poderiam ser movimentados na economia da Turquia se os consoles estivessem em um preço acessível. Quantos cidadãos da Turquia não iam consumir esse console e movimentar o mercado em geral? E agora não vai rolar. Por quê? Porque o console vai ter tão caro que os caras não vão gastar dinheiro com essa porra. Então, assim, eu fico pasmo com o despreparo dos políticos, cara. Parece que os caras que estão lá pra representar o povo, até parece que eles não entendem nada de administração pública, né? Parece que eles só estão lá pra ganhar dinheiro. Porra, dá uma impressão assim em mim às vezes, né? Eu sei que é meio irreal, mas parece que é isso, porra. Parece que eles não estão preparados com isso. A gente tem que mandar uns políticos nossos pra lá, mano. Galera que entende pra caramba de videogame, velho. Botaram até o GTA lá no negócio de esportes, velho. Tem que mandar pra eles lá, velho. Meu amigo, ia rolar uns esquemas assim da Odebrecht malucão lá na Turquia. Você não tá entendendo. A gente tá em outro patamar. Olha, eu só sei que dadas essas informações, fica claro que é uma decisão totalmente imbecil. Eles não têm fábrica. Eu dou meu cu pra um cavalo. Se a Microsoft e a Sony falarem não, vamos fazer fábricas na Turquia agora pra counterar esses impostos. Eu duvido que eles vão fazer isso. Tomara que tenha fábrica, pra você dar pro cavalo. Ah, eu adoro. Cara, no final quem sai perdendo é quem? Somos nós, velho. O pau sempre entra no cu de quem? De nós. Do povo, velho. O pau sempre vai no cu do povo. Que a gente quer ir lá, quer comprar a porra do nosso console, quer jogar a porra do nosso videogame que tá em quarentena e não pode. Por quê? Porque o produto ali, a porra do console vai ficar 50% mais caro. Sorte que no Brasil diminuiu um pouco o imposto, né? Foi pouco, assim, mas pelo menos diminuiu, né? Eu quero que diminua mais. Não vem aumentar, não. Não pega a ideia da Turquia, não. É uma coisa que a gente espera, né? O Brasil adora copiar coisa do gringo, mas pelo amor de Deus, não copie isso, não, velho. Não copiem isso que, de novo, o Polystation não vende mais. Já pensou se acontece isso? A gente tem que comprar, sei lá, se eles fazem isso com computador, a gente tem que começar a comprar um computador positivo, por exemplo? Nossa! Comprar TechPix. Fudeu. Não fala mal da TechPix, cara. Ela tem lança-chamas também. Ela tem tudo. É a mais vendida do Brasil. Nunca vi uma na minha vida, mas é a mais vendida do Brasil. Ai, cara, olha, como sempre, o governo fazendo cagada, o governo, né, administrando super bem o povo, ainda mais quando a gente não tem videogames. E nesse momento, eu pergunto pra você, claro, você provavelmente não é da Turquia, né, duvido que vai ter... Vai ter, vai ter gente da Turquia, assim. Tu dão meu cu pra um cavalo também. Não fala isso, cara. Não fala isso. Não tem, velho, não tem. Não tem galera da Turquia assistindo. Mas, ó, se você tiver algum parente... Vai virar Mônica Matos, velho. Mas, ó, sério, sério. Mesmo você não sendo da Turquia, o que você acha de uma ideia de irico dessas? O que você fala, né, dessa puta administração de gênio que a galera da Turquia tá tendo? Né, de aumentar o imposto pra melhorar a economia nacional, sendo que eles não têm uma economia nacional de consoles? Deixa só nos comentários e bora debater sobre esse stonks fantástico que tá rolando lá no Oriente Médio em relação ao Nogames, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui na central. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.